Gente, e a Prefeitura aqui de Três Lagoas está prestes a entregar obras de melhorias em cinco bairros aqui de Três Lagoas. São praças esportivas que irão trazer também benefícios aos moradores no seu entorno. O repórter Israel Espíndola é quem tem as informações. Os operários estão com a mão na massa e os trabalhos estão bem adiantados. A equipe de obras pega no pesado para finalizar mais uma praça poliesportiva que irá mudar o cenário de vários bairros aqui em Três Lagoas. Parquinho, academia ao ar livre, pista de caminhada, área de convivência, arquibancada e todo este local será iluminado com lâmpadas LED. Além dessas benfeitorias, as praças poliesportivas ainda contarão com uma pista para a caminhada e neste local onde eu estou receberá o gramado para o campo de futebol. Além desta praça que está sendo construída próximo da região do Paranapungá, outros quatro bairros também serão contemplados com as praças poliesportivas. Os bairros que irão ser contemplados com essas praças são o Jardim Oiti, Jardim Novo Ipanema, Vila Viana, Nova Três Lagoas, bairro Quinta da Lagoa. Além de trazer melhorias para o bairro, vai trazer benefícios para a saúde, já que o espaço é ideal para a prática esportiva. Nós temos feito, caminhamos, avançamos muito na questão do esporte nos bairros e a tendência é que a gente avance ainda mais. Mas já está em andamento, isso já é obra sendo executada de cinco praças esportivas no nosso município. O Jardim Oiti, Ipanema, Vila Viana, Nova Três Lagoas e Quinta da Lagoa. Então isso é realidade, já está sendo executadas essas obras, em breve o prefeito deve entregar essas obras, que são praças que vai ser com certeza no estado do Mato Grosso do Sul. Nós vamos sair na frente e nós vamos realmente mostrar para a população que a administração municipal, ela também se preocupa com o cidadão na questão de lazer, na questão de esporte, que hoje é fundamental na vida de todos nós. Então são praças que vão ter arquibancada, vai ter um campo gramado, vai ter uma quadra coberta e isso alambrado em volta. Então vai favorecer para que a gente, o cidadão que mora no bairro, poder interagir ali através de todas as modalidades de esporte, inclusive para fazer a sua caminhada ali à tardezinha ou de manhã, que isso sem dúvida nenhuma é importante e saudável para todos nós.